Galera, esse vídeo aqui vai ser sobre o controle do PS3, um vídeo aí de conserto. Teve um dia aqui que eu fui curtir uns jogos aqui e fui usar um dos controles aqui que eu tenho e o controle estava maluco, apertando um monte de botão sozinho e eu já desconfiei qual era o problema, né? Porque já aconteceu isso em outros dois controles que eu tenho aqui, um de Playstation 2 e um do próprio PS3. Então, o controle que deu problema foi esse aqui, foi o último que eu comprei aí. Tô com três controles de PS3 e tá em ótimas condições esse controle, mano. Pensei que não ia dar problema, sabe? Eu acho que esse é o modelo do Super Slim, não sei. Porque ele é diferente desse controle aqui que foi o que veio junto com o meu PS3, né? O meu PS3 é o Slim, né? Eu comprei ele em 2018 e ele veio com esse controle aqui, inclusive, ele tá mais surrado aqui. Dá pra perceber ali, ó. O analógico dele aqui tava careca, tava bem esquisito. Aí eu substituí e deu esse problema que eu tô desconfiando que... O que tá acontecendo de novo, que é do contato que tem lá dentro, né? Que falha a pressão que tem lá pra manter o contato. Ela vai perdendo com o tempo, né? E aí o controle começa a ficar doido ou para de... Ou quando vibra o controle, né? Para de... Desliga o controle ou aperta todos os botões. Mas é por causa de mau contato. Eu vou abrir o controle, daí eu vou mostrar lá. Esse aqui, o controle, foi o segundo que eu comprei, né? Esse aqui veio, daí eu comprei... Não, eu comprei esse aqui e por último esse aqui. Esse aqui eu tava mais usando aí. Aquele... Camuflagem urbana, né? Eu acho muito da hora esse controle aqui. Não sou aquelas pessoas que curtem... Curte tudo camuflado, mas esse controle aqui eu acho muito... Muito bonito. E esses controles aqui são muito top, mano. É muito importante pra mim esses DualShock 3 aqui, original, porque... Por causa das funções ali, né? De... Esses botões aqui são analógicos e tem jogo que usa isso, né? Tipo Gran Turismo 5. E também a bateria, né? Do DualShock 3 é... Do controle original é muito boa. Dura muito. Já cheguei a platinar jogo aí. Do... O Far Cry Classic. É... Com uma carga da bateria só. Foi muito top isso. E... Nossa, é um controle muito bom, mano. É um... O clássico, né? Ver esse daqui me dá nostalgia. Dá uma alegria ver o... Controlinho aqui do... PS1 até o PS3, né? Só mudou algumas coisas aqui. Os gatilhos aqui, né? Que isso aqui... Não sei se é muito legal. Acho que a parte... Negativa do DualShock 3 é esse gatilho aqui, que... Não é muito bom, não. É... Para jogo de corrida, o... MotorStorm, acho que os gatilhos aqui... Não sei, não é tão legal. Os gatilhos, né? Do DualShock. Mas fora isso, é... Muito top controle. Então vamos lá que eu vou começar... Abrindo aí para... Ver se eu consigo... Consertar. Ah, não. Na verdade, eu tenho que mostrar, né? O... O problema. Eu nem cheguei a mostrar. Vou ligar ele aqui. Olha lá. Já ficou doido. Já, ó. É porque justamente o... Esse botão aqui que... É que faz o controle ficar maluco. Olha. Se eu tento usar aqui, ele... Ele estava até normal. Só que a hora que eu ia apertar aquele botão ali... O home, né? Se eu apertar esse aqui... A hora que eu fui... Acho que desligar o controle. Não sei. Eu só estava, na verdade, ligando esse controle para ver se estava tudo ok, né? Que tem que ligar de vez em quando. Esse controle dá uma usada, né? Por causa da bateria. Agora ele só foca lá na frente. E aí, a hora que eu fui desligar, eu percebi. Olha. Eu percebi ele indo para baixo sozinho. Feito doido aí. E acho que eu sei a... A causa. Acho que vai ser... Se for o que eu estou pensando, vai ser um conserte bem tranquilo, né? Porque eu já fiz duas vezes esse reparo aí. Então, bora. Então, é isso, galera. Vamos nessa. Ali na mesa, vocês podem ver que eu tenho um... DualSense ali também. Controle do PS5, né? Eu tenho dois. E até hoje não deu nenhum problema aí. Eu tive sorte. Porque o DualSense, o pessoal tem bastante problema aí, né? Nos gatilhos, no analógico. Eu ainda não tive nenhum problema. Mas quando se trata de DualShock, já é o terceiro aqui que está dando problema para mim. Já não tive muita sorte. E aí, tirei os parafusos. Nossa, que vacilo, mano. Eu estava desmontando o controle. O controle estava ligado. Daí eu vi ali. Desliguei. Consegui abrir. Deu um trabalhinho. Acho que esse controle nunca foi aberto. Ele está em ótimas condições aqui. Eu estava cuidando para não estragar aqui. Porque se colocar uma faca, uma chave de fenda, começa a ficar tudo marcado aqui. Fica bem feio o controle aí. Tem que usar essas pecinhas aqui, né? De plástico. Que daí elas não são fiadas, né? Não tem força para ficar danificando ali. A bateria soltou um pouco. Ela saiu do lugar. Ah, eu não falei, mas eu tentei resetar o controle, né? Esse botãozinho dourado aqui em cima. Acho que é ali que é o reset. Se colocar aqui. Esse furinho, né? Que dá para resetar o controle. Tentei fazer isso, mas não resolveu. Daí eu acho que o problema é... Uns contatos mesmo ali. Desmontei mais o controle aqui, galera. Estou fazendo assim para o vídeo não ficar muito demorado. E também aqui, desse jeito que eu estou fazendo, fica bem difícil para desmontar e filmar ao mesmo tempo e tal. E eu estou fazendo com muito cuidado para os fiozinhos aqui da vibração ali e não dessoldar da placa aqui. É bem fácil de acontecer isso. Já aconteceu isso comigo uma vez e... Eu não estou muito afim de ter que soldar o negócio ali, não. Eu não sou muito bom de solda. Os ferros de solda aqui meio ruim. Então, estou tendo muito cuidado. Mas o que acontece é essa parte aqui, ó... Vamos ver se vai... Está bem longe, né? Vai ficar bem complicado de ver aí. Mas é... Basicamente é o contato da... Essa placa flexível aqui, né? Com o PCB ali. E aí tem que ter uma pressão entre as duas, assim... Para dar o contato. Só que com o tempo, uma espuma que fica ali, que eles colocaram, Ela vai ficando amassada, assim, né? Ela perde aquela pressão. E aí você tem que trocar aquela espuma ou colocar um calço, né? Para aumentar a pressão ali. Daí pode ser um... Uma... Tem que ser uma folha bem fina aí, né? Esse aqui acho que vai dar certo. É um papel que estava um adesivo em cima. Sabe aquele papel que vem com adesivo? Aí ele não é tão fino que nem uma folha 4. É um pouquinho mais grosso, mas não pode ser muito grosso. Para não forçar ali, né? Tem que ser, tipo... Não deve dar nem um milímetro. É meio milímetro, eu acho. Tem que ser bem fino mesmo. Ou achar a espuma para substituir ele, né? Mas é mais difícil. Mais tranquilo é fazer esse método aqui. E se não der certo, coloca um pouco mais grosso. Coloca 2. Até dar certo. Essa é a borrachinha ali que é responsável por dar pressão. E dá até para ver que está marcada aqui já. O tempo que ficou ali sob pressão. Já chega até a criar marcas aqui na espuma. E aí o que a gente faz é colocar só um negócio aqui para engrossar ela de novo, né? E voltar a ficar mais parecido como era aí. Novo. É isso, o conserto. Meia hora depois, galera. Mas terminei. Já é meia noite e pouco aqui para mim. Mas valeu a pena aí. E aí o cuidado que eu tive. Olha só. Está muito bom esse controle aqui, mano. Dei sorte de comprar ele. Ele não teve muito uso, não. Acho que foi um... Teve a fabricação não muito tempo atrás, sabe? Na época ali do PS3 Super Slim. Não sei. Quem for mais manjador aí vai... Talvez saiba, né? Ele é tipo um... Ele é um pouco mais fosco, né? Ele é diferente. Se você pegar esse daqui, ó. Dá para ver ali aqui nessa parte aqui, ó. Lá ele é mais brilhoso, sabe? Esse aqui. Esse aqui já é um pouco diferente, ó. Eu gosto desse aqui, dessa textura mais fosca. Achei bem legal. Esse aqui, acho que ele também é meio fosco, assim. Esse camuflado aqui. E esses controles aqui, até onde eu testei, aí até onde vai meu conhecimento, são todos originais, né? Porque controle de PS3 tem muito aqueles pirata, né? Aquelas réplicas e tal. Mas tem várias formas, né? De você descobrir se é original ou não. Até pelo parafuso aqui, que vai aqui atrás, é... Se ele for pontudo, acho que é o pirata, né? Se for um parafuso que termina reto, assim. Ele é do original. Por aqui dá para ver. Ah, e também na hora de desmontar e montar, tem que cuidar para não cair o botão do reset lá dentro, né? Acontece isso também. E... Até pelo tempo que você... Quando você liga, o console lá está desligado. Se eu apertar aqui, e ele ligar bem rápido, é um sinal que o controle é original. Às vezes o controle paralelo, piratão, ele demora mais para achar o PS3. Também se você conectar num PC e... instalando o driver, né? Do DualShock 3, se instalar direitinho e tal. Sinal que é original também. E nesses três controles aqui, nesse teste aí, passou tudo, né? Os testes que eu fiz aí. E também tem mais um que é a bateria, né? É... A bateria do original dura muito. Tipo, é muito top isso. E nos piratas pode ser que não dure tanto, né? Mas eu comecei a comprar esses DualShock aqui, que vale a pena aí para... Por causa do sensor de movimento, né? Para ter a compatibilidade perfeita ali nos jogos. Ter os jogos que usam aqui... Os botões ali analógicos aqui da frente, né? Aqui no PS2 também tem isso. Então, tanto como no PS3 original mesmo, no console, como no emulador, né? No RPCS X3, acho que é isso. Ele reconhece, né? Se instala o driver oficial. E reconhece certinho ali. Fica uma emulação perfeita ali. Já zerei um jogo ali. E... É perfeito, mano. Também para jogar PS2, né? No emulador ali. Fica ótimo também. PS1 aí. Então, DualShock 3 aí, para mim, é muito importante aí. Caprichei bastante no trabalho aí. Vamos ver se... Se deu certo. Vamos lá, então. Nada. Nossa, galera. Tomei um susto aqui agora. Pensei que... Que eu tinha estragado o controle. Ele não estava funcionando. Mas eu coloquei o cabo e deu certo. Acho que no momento que eu desconectei a bateria ali para... Para arrumar, ele... Tipo, perdeu a sincronia, né? Só colocando o cabo de novo. Não dava nem sinal de vida. Mas coloquei o cabo lá no PS3 aqui. E deu certo. E deu certo o conserto aí, ó. Não está mais doidão, indo para baixo sozinho. Tranquilasco. Quando eu seguro aqui o... O home aqui, ele funciona normal. Exatamente aquele problema mesmo que ele... Perde a pressão lá e começa a dar mau contato e... E não funciona os botão mais direito. Fica mexendo sozinho. Eu tenho três controles de PS2 original, né? E três de PS3. Esse aqui é o terceiro que eu estou fazendo esse procedimento aí. Só falta no futuro ter que fazer nos outros ali também. Bom, mas não é muito difícil. Só é perigoso soltar aqueles... A solda ali do... Da vibração, né? Que é soldado na placa ali. E é bem frágil ali se não cuidar. Solta a solda. Mas eu estou bem com prática aí, né? Já estou ficando acostumado já. Então, é isso aí. Final feliz. Agora é só curtir aí.